Cara, eu tava aqui ó, tentando atualizar o Mobile Legends e ainda tava em 20% E tava muito lenta a internet, não tava entendendo por que No cabo ela tava rápida, mas no Wi-Fi ela tava lenta, ela tava devagar Por que que isso estava acontecendo? Não sei Aí eu pensei, cara, é problema do Wi-Fi, do roteador Aí, se você tiver passando por esse problema do Wi-Fi tá lento no celular, no computador O Wi-Fi que eu tô falando, tá? Sinal Wi-Fi E não o cabo, o sinal de cabo Se o cabo tá rápido, mas no Wi-Fi tá lento Uma dica que eu dou pra você é reiniciar o roteador Às vezes é um problema do roteador Vai lá no roteador, clica naquele botão de desligar Espera alguns minutos, segundinhos, minutos não, segundos, uns 15 segundos E liga novamente, e olha a rapidez que vai Cara, tava em 20%, em acho que em 5 minutos que eu tava gravando um outro vídeo aqui Olha como já tá chegando em 100%, porque pra atualizar o Mobile Legends demora isso aqui Tá chegando já em 100%, já mudou, já tá bem rápido a internet agora Às vezes é o Wi-Fi, então Se você tivesse com esse problema do Wi-Fi estiver ruim, estiver devagar Mas o cabo estiver bom Pesquisei vídeo no YouTube e não achei Não achei, não consegui achar Mas aí eu encontrei a solução sozinho É simples, só reinicia lá, aperta lá o botão de desligar e ligar Do roteador você vai conseguir voltar, o Wi-Fi vai ficar rápido novamente Uma internet de 90 MB e tava lento, tava sofrendo pra poder atualizar isso aqui Valeu galera, até a próxima Tchau 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 Tchau